Louvado seja o Senhor. Quero chamar aqui à frente o pastor Luiz, que vai estar ministrando a palavra do Senhor. Amém? Vamos aplaudir o Senhor na vida do pastor Luiz, irmãos? Essa igreja é a igreja dos aplausos, da glória, do povo pentecostal, o povo que adora adorar o Senhor. Amém? O pastor Luiz está com a oportunidade. Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Amém? Quarto dia do nosso propósito de fé. Ainda está no começo, não é, chefe? Ainda passou, Rafael? Não é o começo ainda, não é? Só o começo, não é? Quarto dia, mas é só o começo, não é? É só o começo. Já, já não é mais só o começo, não é, irmão? Já, já é a metade, mas ainda estamos no começo. Deus seja louvado por hoje nos conceder a bênção de estarmos reunidos aqui mais uma vez. Para mim é uma alegria grande poder ministrar a poderosa palavra do Senhor ao nosso coração. E como o nosso tempo é precioso, eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias. Eu vou acompanhar no telão. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, verso de número 21 a seguir. Atos, capítulo 27, verso 21 a seguir. Aleluia. Podemos ler? Havendo, por todos esses dias, passado muito tempo sem comer, Paulo colocou-se em pé no meio deles e disse Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não termos partido de Creta para evitar este dano e esta grande perda. Mas já agora eu vos aconselho, tem de bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, a não ser o navio. Porque esta noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo esteve comigo, e me disse, Paulo não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por tua graça, te deu todos os homens que navegam contigo. Portanto, senhores, tem de bom ânimo, porque eu confio em Deus, e assim como me foi dito, será feito. Amém? Ontem foi anunciado pelo pastor Rafael, para os irmãos trazerem a peça de roupa, alguma coisa que represente alguém da sua família. E eu vendo ele fazer aqui, me lembrei, se você trouxe, tenha a liberdade de vir aqui a frente, colocar aqui assim como esses objetos já estão, aqui tem carteira de trabalho, tem chave de carro, tem isso, traga, eu vou lhe dar um momento para você fazer isso, para depois a gente juntos ouvirmos a palavra do Senhor. Você que tem alguém que não vem, não, eu não vou à igreja, mas algo dele vem. Não, eu nunca vou na igreja. Alguns de nós que aqui estamos, somos exatamente resultados dessa resistência por um tempo, mas alguém nos trouxe, alguma coisa que nos representou. E hoje a gente está aqui, servindo ao Senhor, não é? Alguém que tem sido escravo pela bebida, pelas drogas, alguém que a vida é uma vida de quedas, em prostituição, em crimes, alguém que está foragido, e você ora, e Deus já liberou uma palavra de que vai transformá-lo, que vai libertá-lo, que vai desfazer o mal, te mantém na fé, na expectativa, não continue crendo, continue orando, eu vou libertar. Deus tem um trabalhar diferenciado na vida de cada um. Para alguns é de uma maneira mais rápida, para outros é mais demorada, mas Deus é Senhor de todas as coisas. Então creia, nós estamos fazendo isso por fé, estamos trazendo algo que represente esse alguém, e confiados nisso, nós estaremos orando daqui a pouco. E Deus visitará essas pessoas com algo específico, em nome de Jesus. Quantos creem, digam um amém. Quantos acreditam na visita poderosa da mão de Deus para os seus familiares, independente de onde eles estejam, e na companhia de quem esteja, digam graças a Deus. O Senhor assim o fará. Isso. Eu estava comentando outro dia, com um pastor amigo nosso, sobre fé, né irmão? Eu me lembro de uma vizinha que a gente tinha, a gente menino ainda, na região norte ali de Goiânia, no setor Perim, e essa vizinha, a igreja que a gente congregava, tinha a prática, e ainda o tem, de entregar os envelopes para os irmãos fazerem seus propósitos, trazer uma fé. E as pessoas tinham tanta fé, que essa vizinha fez um chá desse envelope. Colocou na água, ferveu o envelope, ele dissolveu, ela tomou a água, foi curada, contou a bênção, isso estimulava a fé de muita gente. Esse pastor, tem uma igreja no Santa Fé, inclusive já foi, é fruto dessa igreja aqui, o pastor Roberto, e ele, dizendo de um amigo, de um conhecido que ele tem na África, que faz um trabalho lá, que se trouxer para cá, escando para muita gente. E lá são milagres extraordinários, coisas indizíveis que Deus faz, e a fé, é a fé. Fé não se entende, fé não se define, por palavras, por teoria, fé é sobrenatural, sobrenatural. Se é sobrenatural, não dá para definir de forma natural. Então, o que a gente vai fazer aqui é por fé, e Deus vai visitar em o nome de Jesus. Amém? O Espírito de Deus colocar ao meu coração, irmãos, esta palavra, o dia que me foi passado o cronograma, pela pastora Kézia, pastor Rafael, inclusive o louvo a Deus pela vida deles, de nos confiar, a bênção e a oportunidade de estar somando aqui, nesses 12 dias, Deus colocar essa palavra ao meu coração, e eu acredito que, da mesma forma que o Senhor Deus tocara o meu coração, e me impactara quando li, e compreendi que seria essa a mensagem, para esse dia 4 de janeiro de 2023, nós estamos representando o mês de abril, eu acredito que, de alguma forma, Deus tocará a nossa vida aqui, esta noite. A palavra de Deus que ora lemos, são detalhes, narrados pelo evangelista Lucas, sobre um dos naufrágios que Paulo viveu. Na segunda carta de Paulo aos irmãos de Corinto, Paulo defendendo o seu apostolado como apóstolo de Cristo, ele vai listar algumas experiências negativas, nenhuma das experiências listadas por Paulo, no capítulo 12, na segunda carta de Corinto, são experiências positivas, são negativas, são coisas ruins, são sofrimentos, são coisas que marcam a vida de alguém, que fora chamado com exclusiva, com exclusivo propósito de adorar e servir a Deus. E lá ele diz que sofreu três naufrágios, e acrescenta, quando diz isso, que uma noite e um dia passou no que ele considerou o inferno da sua vida, o abismo. Um desses naufrágios está aqui relatado por Lucas. O episódio se dá quando Paulo é transportado para Roma, a pedido dele mesmo, ele vier a Jerusalém, pregar a da ressurreição do Cristo, do Evangelho de Cristo, contradizendo aquilo que outrora ele defendia, que era a lei mosaica, com zelo, com fervor, de maneira ferrenha. A Bíblia diz que os judeus, alguns aceitaram a sua pregação, mas os judeus da Ásia, principalmente os da Ásia Menor, quando souberam que Paulo, aquele que estava pregando costumes diferentes da lei, por onde eles moravam, estava em Jerusalém, aglomeraram a ponto de levá-lo a julgamento. E é interessante, só para a gente contextualizar o cenário, é que Paulo vai ser levado ao sinédrio de Jerusalém, sinédrio esse que outrora ele fazia parte como defensor da lei judaica, que ele julgava quem deveria ser preso, deveria ser açoitado, deveria morrer, como foi no caso de Estevão. Ele agora está como réu no sinédrio que outrora ele era alguém que fazia parte do júri. Ele é levado a julgamento no templo, depois ao sinédrio. A multidão fica revoltada, quer matá-lo. A Bíblia diz que o chefe da guarda diz, não, eles vão matar Paulo. E a gente precisa ouvir o que ele tem a dizer. Que crime esse homem cometeu? E desde o capítulo 21, 22, 23, 24, 25, 26 de Atos, é esse episódio. Paulo vai se defendendo, vai pregando, vai pregando. E quando ele está diante de Agripa, o rei, ele decide que quer ser, porque é um direito dele como cidadão romano, julgado por César. Ele não quer ser julgado na Judéia, na Cesareia, ele quer ser julgado em Roma, porque é cidadão romano. Mas nada disso era simplesmente vaidade ou intenção pessoal de Paulo. O capítulo 23, verso de número 11. Na noite em que Paulo é levado a um lugar de segurança para a Cesareia, a Bíblia diz que o Senhor Jesus pela segunda vez aparece a Paulo. E diz para Paulo, Paulo, não temas. Da mesma forma que você pregou e me anunciou em Jerusalém, eu vou te fazer chegar em Roma e anunciar o Evangelho em Roma. na Itália, diante do imperador. Então, quando Paulo apela que quer ir para César, e Agripa diz, no finalzinho do capítulo 26, esse homem não tem crime, poderia ser solto aqui. Mas como ele apelou de ir para César, para César irá. Então, decide um centurião. Esse centurião vai levar Paulo e outros presos para ser julgado em Roma, porque esta era uma das vantagens da cidadania romana. Não podia morrer crucificado, podia morrer decapitado. Aí você pensa, poxa vida, decapitado e crucificado, é que crucificação, na época, era o tipo de morte mais humilhante, mais degradante, mais dolorosa. A história diz que alguns corpos ficavam dias pendurados no madeiro, sendo carcomidos pelos corvos, morrendo aos poucos. Então, se tinha algum tipo de dignidade na morte, um cidadão romano não morria crucificado. E Paulo era romano, por isso morreu decapitado. E a Bíblia diz que ele embarca no navio. E essa é a história do capítulo 27. Essa viagem, essa navegação, começa a ser problemática desde o início. E Paulo, avisado por Deus, diz ao centurião, olha, essa viagem vai ser complicada. A gente podia ficar um tempo aqui, porque esse navio, eu estou vendo, eu estou percebendo, eu estou prevendo, que esse navio não vai chegar inteiro. A gente vai ter prejuízo, essa carga vai ter prejuízo, arrisca ter danos até a própria vida, de quem estiver nesse navio. E a Bíblia diz, está aí no texto, o centurião preferiu ouvir o dono do navio e o capitão do que as palavras de Paulo. E então eles começam a navegar. A gente já leu o contexto desse momento de tormenta. A Bíblia diz que eles levantam âncora, começam a navegar, um vento brando, leve, do sul, e eles entendem, não, é hora de navegar, e quando, assim que eles saem, pouco tempo depois, uma tormenta se levanta. Tormenta essa que a gente não sabe precisar quantos dias ela durou. Paulo detalha aí, em parte do texto, de 14 dias dentro dessa tempestade. Mas uma tormenta tão terrível que não tinha como dirigir esse navio. Não tinha como ter controle desse navio. O navio foi levado pela tempestade. E a Bíblia diz que os homens se desesperam, começam a jogar a carga do navio no mar, parte do navio é jogado no mar, nada disso alivia, eles estão fazendo o navio se tornar mais leve para não se perder com o navio. E a Bíblia nos diz o que lemos, que Paulo, vendo que a coisa estava complicada, o verso 19 diz que já tinha três dias nessa luta, Paulo, então, se levanta no meio desses homens, centurião, presos, piloto, dono de carga, era muita gente que estava nesse navio com direção a Roma ou a outros portos. E a Bíblia diz que Paulo se levanta e diz para eles assim, senhores, eu acho que agora vocês me escutam, né? Vocês se lembram que eu disse que não era bom que a gente saísse de Creta, onde a gente estava? Vocês deveriam ter me ouvido para a gente não ter essa perda. Paulo já diz assim, para a gente não ter esse grande prejuízo, já antecipando o que lhe fora dito pelo anjo do Senhor. E é aqui que eu quero com você refletir e pensar e ser ministrado nessa noite. Paulo está numa situação caótica, é uma situação desesperadora, ele vai usar na expressão aí que chegou um momento que eles desesperaram da própria vida, perdeu toda a esperança de serem salvos. Aqui não adiantava a especialidade de quem rema, a especialidade de quem ajuda a amarrar o navio, de quem ergue as velas, de quem amarra, de quem não, aqui não adianta saber absolutamente nada, eles estão numa tempestade que não lhes deixa ter controle de absolutamente nada. A coisa fica tão complicada para você entender o nível de tensão, de medo, de pavor, de desespero, que ele diz que houve momentos que eles não sabiam se era dia ou se era noite. Passaram muitos dias sem ver sol ou estrela. O que se dá noção do que é dia e noite é o biológico do próprio corpo, mas não dá para prever isso no tempo. Paulo se levanta e diz, vocês teriam que ter me ouvido, mas agora não adianta reclamar. E aqui eu vejo força e coragem na vida de alguém que foi chamado, que foi talhado, que foi preparado para esse tipo de situação. Deveriam ter me ouvido, mas a gente está aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês, verso 22. Tende bom ânimo. Não há esperança de vida, Paulo, mas animem-se. A gente não sabe onde vai chegar. Não tem mais agora a diferença de centurião, de capitão do navio, de dono de carga e de preso. Não tem. Quem guarda o preso com quem está preso pelo guarda tem o mesmo medo, o mesmo pavor. Alguém precisa ser a voz do alento nesse caos. Não é o centurião Júlio. Não é o dono do navio. Não é o piloto. Não é o bandido mais perigoso. Deus tem alguém nesses momentos. Deus sempre tem. Deus sempre tem alguém nesses momentos. Alguém que foi talhado, que foi forjado na bigorna da provação sobre o martelo da prova do eterno. Alguém que está marcado pelo tempo, pela experiência e pela vivência íntima com Deus. Esse alguém, por mais que você se olha para ele, não entende nada de navegação, nunca pilotou. Esse alguém tem uma palavra e na hora certa ele vai se manifestar. E Paulo diz, tem de bom ânimo. Não dá para enxergar o rosto de Paulo. Não sei se é dia, se é noite, mas a tempestade está comendo solta lá fora. e Paulo tem uma palavra pacificadora, animadora, fortalecedora. Não está dizendo por vontade própria e nem por seu instinto de homem, de homem que perseguiu, de homem que foi um dia perigoso, bravo, destemido. Ele está dizendo porque alguém o visitou. E é aqui que eu quero que você comigo, irmão, compreenda e aplique essa palavra para a tua vida. Essa noite, olha isso aqui, verso 23, esta mesma noite o anjo de Deus me visitou. Tempestade lá fora, vento lá fora, medo aqui dentro, desespero aqui dentro, temor aqui dentro, desesperança da própria vida aqui dentro. Mas nesse caos, alguém se coloca do lado de Paulo e diz, Paulo, não temas. Você vai chegar em Roma. Você vai chegar no seu destino. Quem traçou teu destino sabia do processo, só não te avisou, mas te disse, você vai chegar em Roma e eu estou aqui, Paulo, a mandado dele, ele mandou te dizer, não temas, tem bom ânimo, você vai chegar diante do imperador e você vai chegar no teu destino. deixa eu te dizer uma coisa aqui, meu querido, nós estamos há quatro dias com hoje buscando força e coragem, você pode dizer um amém? Amém. Não, amém de quem já recebeu força e coragem, pelo menos um pouquinho, está no começo, mas dá para melhorar. Força e coragem, você pode dizer um amém? Amém. Nós precisamos dessa força e dessa coragem. Primeira coisa que eu aprendo, para não deixarmos sair da nossa mente o destino que nos foi traçado pelo Deus que nos chamou. Ontem cantamos aqui, pastor Anildo fez referência aqui, nosso destino é, Hã? Foi ontem, irmão. Nosso destino é? Nosso destino é? Nosso destino é? Só quem vai? Nosso destino é? O processo para chegar lá não nos foi avisado no todo, mas o destino foi determinado por aquele que nos chamou dizendo, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Onde é que ele está? Sentado à destra de Deus Pai e é para lá que nós iremos em o nome dele um dia. O caminho, a navegabilidade pode ser complicada, mas o destino está garantido. Nós vamos chegar lá. Enquanto não chegarmos lá, tem alguns destinos traçados para nós, enquanto aqui. E é para isso que a gente precisa de força e coragem. Preste atenção nisso aqui. O anjo de Deus. Isso aqui tocou meu coração no dia que me foi passado o cronograma, hoje pela manhã, agora à tarde. Olha isso aqui, irmão. Verso 23. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Paulo está nos dando aqui uma profundidade de convicção, irmãos, extraordinária. No meio do caos de um navio que não vai chegar inteiro no destino. Não vai chegar nem no destino o navio. Eles vão, o navio não. Paulo diz assim, eu tenho um dono. Meu dono me mandou um mensageiro dizendo, Paulo, você vai chegar em Roma. Eu fiquei impactado com isso aqui. O anjo de Deus a quem, de quem eu sou e a quem eu sirvo. os outros podem olhar para você e falar, é crente nada. Eu conversei, a maioria dos irmãos aqui conhece o pastor Orlando da igreja do Ministério UID. E um dia a gente conversando e ele falou, pastor, sabe que tem gente que até hoje acha que eu não sou crente? Tem um cunhado meu que diz, você é crente nada, Orlando, você é um mala. E olha que ele já tem uma história aqui, uma história em Moçambique, tem uma história em muitos lugares. Tem gente que olha, vai olhar para você a vida toda assim. Não importa. O que importa mesmo é a convicção que você tem. O que importa mesmo é o que eu sei de quem eu sou, a quem eu sirvo. Paulo está dizendo aqui, vocês podem olhar para mim é um preso, é mais um preso, mas eu sei quem sou, eu sei de quem sou e eu sei quem sirvo. E seu anjo me visitou essa noite. Eu sou dele, eu sirvo a ele. E ele me disse que o navio não vai chegar, mas a gente vai. Ele me disse mais, ninguém que está contigo no navio vai morrer. O navio não chega, mas todas as vidas que estão aqui chegam. Preste atenção numa coisa, irmão, que é outra coisa que eu aprendo, por que eu preciso ser forte e corajoso e por que desses dias. Você tem que ser forte e corajoso para chegar no seu destino, para não se desviar dele. Você tem que ser forte e corajoso para entender que há pessoas que dependerão da tua força e da tua coragem para se tornarem fortes e corajosos. Você precisa ser forte, eu preciso ser forte, a igreja precisa ser forte e corajosa, porque há pessoas que nós não tínhamos noção que Deus colocaria ela sobre a nossa cobertura, influência e sobre a nossa direção. Olha isso aqui, irmão. Por graça de Deus. Está escrito aí, verso 24. Deus te deu todas as pessoas que estão contigo nesse navio. são 276 pessoas. Bandido, polícia, dono de carga, religioso, não religioso, gente que nem sabia quem era Paulo, só conhecia pela história. Paulo não tinha noção de que isso aconteceria, mas Deus é Deus que nos surpreende. Força e coragem, porque Deus colocará alguém sobre a nossa cobertura. Deus está dando gente para fortes e corajosos aqui nesses dias. Você não sabe quem, você não tem noção de onde, mas Deus está trabalhando, mas você precisa ser forte e corajoso, você vai direcionar essas pessoas à salvação. Líderes de células que aqui estão, o Espírito de Deus me deu autoridade hoje à tarde, antes das 18 horas para orar isso em favor de vocês. E eu queria que cada líder de célula que está aqui ficasse de pé, por favor. De pé, de pé, de pé, rapidinho, rapidinho que eu tenho que terminar aqui, não posso passar de... O Senhor Deus está nos dando gente. O Senhor Deus está colocando gente sobre a sua cobertura. Você não sabe de onde virá, você não sabe como será, mas Deus te diz ser forte e corajoso, não temas, porque eu estou te dando pessoas. Agora preste atenção numa coisa que eu recebia de Deus com temor e tremor essa tarde quando orava. Deus permitirá que a gente perda coisas. Deus permitirá que a gente seja movido de lugares. Deus permitirá quem sabe até perdas financeiras. Coisas vão se perder. Em troca disso, Deus está te capacitando para te dar gente. O negócio de Deus contigo é gente. O negócio de Deus conosco é gente. O negócio de Deus com esse trabalho da IBD Central é gente, é pessoas, é almas. Toma posse disso para a tua vida ser forte e corajoso. Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais. Fabrício, Deus tem mais. Fabrício, Deus tem coisa grande. Ivan, Deus tem coisa grande. Lidiane, eu orava à tarde e eu via como se uma ação de Deus, não sei se lá onde ia ser a Monte Sinai, não sei, o bairro era diferente, mas Deus está dando gente para você e o Joab. Deus está dando gente, irmão. Tome posse disso em nome de Jesus. Assente só um pouquinho e eu já termino. Força e coragem. Porque eu estou te dando por graça a todos que navegam contigo. Verso 25, portanto, senhores, tem de bom ânimo. porque eu, Paulo dizendo, eu confio em Deus. Eu quero em nome de Jesus que você brade comigo aqui. Eu sou de Deus, eu sirvo a Deus, eu confio em Deus. Eu fui fortalecido hoje com isso, quando entendi isso aqui. Eu sou dele, sirvo a ele e confio nele. Não é todo mundo que está aqui que pode dizer isso com propriedade ainda, mas você ainda terá. por isso, levante a mão. Levante, levante, levante. E eu quero que você grite no três, eu sou dele, sirvo a ele e confio nele. Um, dois, três. Eu sou dele, sirvo a ele, confio nele. De novo. Eu sou dele, eu sirvo a ele, eu confio nele. Eu sou dele, eu sirvo a ele. Amém? Isso é coisa para corajoso, irmão. Isso é coisa para gente forte. Essa expressão aqui foi no meio de uma tempestade. Essa expressão aqui, essa convicção foi no momento de certeza de que não chegaria no navio em Roma. O restante do capítulo você conhece a história se não te surgir uma leitura ainda no final dessa noite. A Bíblia diz que essa tempestade intensifica. Eles não sabem para onde estão sendo levados. atormenta lá fora, mas a calma já está tomando conta do ambiente lá dentro. Sabe aquela paz ministrada pelo próprio apóstolo Paulo aos filipenses capítulo 4? Que a paz de Deus guardará a vossa mente o vosso coração. Essa paz é a coisa que mais atalece os servos de Deus. Paz em meia guerra. Quem olha não entende, quem olha não compreende. quem sabe um pouco da história fica coçando a cabeça, arrancando os cabelos quem tem e fica naquela meu Deus como é que consegue? A questão é que há alguma coisa nele que o pacifica no momento da tormenta. O vento quer tirar pra cá, quer levar pra lá, pra ele tanto faz, ele sabe onde vai chegar, ele sabe onde vai chegar, ele sabe o destino, ele sabe o destino, ele sabe que quem chamou ele não erra, ele sabe que quem chamou e traçou o destino dele está definido. 14 dias se passam. Nessa luta, barco quebrando, jogando carga fora, Paulo chama os homens e diz, a gente precisa comer alguma coisa. Porque a vida de vocês depende disso. Haverá livramento, mas vocês precisam ter força suficiente pra viver o livramento. vocês precisam comer. E está escrito aí, verso de número, fiz questão de anotar aqui, 33 a 36. Paulo se levanta e diz pra eles, já é hoje o décimo quarto dia em que nós estamos esperando a coisa acalmar e não comemos nada ainda. Eu vos rogo que comais alguma coisa porque disso depende a vossa segurança. Nenhum de vós se perderá, nem mesmo um fio de cabelo. Olha que certeza, irmão. Tendo dito isso, tomou um pão. Olha isso aqui. Tormenta lá fora, 14 dias de tempestade. Paulo toma um pão. Aleluia. E é como se estivesse na igreja, é como se estivesse com os irmãos numa casa, numa reunião, ele toma um pão, agradece a Deus como se fosse na ceia, parte o pão, entrega um pedaço para cada um e diz, coma, sua vida depende de alimento, você precisa se alimentar, você precisa ser forte. Força e coragem para alimentar pessoas que estão morrendo, desnutridas, envenenadas, adoecidas, com o que esse mundo e o caos desse mundo oferece. Isso é coisa para a gente forte e corajoso. Para que ser forte e corajoso numa situação dessa? Para alimentar outros. Para que ser forte e corajoso numa situação dessa? Acredito que você vai entender isso aqui mesmo na nossa rápida reflexão. Verso 38. Refeitos com a comida começaram a jogar o restante da carga de trigo do navio no mar. Fortalecidos para abrir mão de pesos que nos levaria para o fundo e impediria chegarmos ao nosso destino. Você precisa ser fortalecido para abrir mão de algumas coisas que pesam e travam tua vida. Você precisa se alimentar do pão, do pão da vida, da palavra do Cristo. Você precisa ser fortalecido no interior para dizer isso aqui é atrapalho, é peso para a minha vida. Isso aqui não vai me deixar chegar no destino. esse relacionamento é maligno, é diabólico, é adoecedor. Você precisa ser forte e corajoso para dizer a partir de hoje isso não faz mais parte da minha vida. É sua decisão se livrar disso. O livramento está garantido, você não vai se perder, mas não comprometa isso. Depois de alimentados tomaram o trigo que ainda restava no navio e lançaram no mar. O navio tem que, o que sobra do navio tem que estar leve, o que resulta agora, o que tem importância agora é a vida. A carga já foi. Se tinha dinheiro já foi para o mar. Se tinha trigo, como está escrito aqui, já foi para o mar. Não sei que outra carga esse navio levava, tudo foi lançado no mar. Uma das canções foi ministrada aqui, Deus confirmar ao meu coração que essa era a palavra e o Cláudio vem ministrar a palavra da oferta e fala sobre esquecermos daquilo que nós fizemos. Não nos prendermos nisso. E eu dizia amém quando ouvi a palavra. Porque o culto é todo um conjunto, irmão. Culto é culto, culto é para Deus. É Deus em que orquestra o culto pelo seu espírito. A canção cantada, a palavra da oferta, a palavra pregada, é Deus quem organiza tudo isso. É Ele que é o Senhor do culto. Tem coisas que a gente precisa lançar fora e esquecer. essa carga de trigo lançada no navio nunca mais foi vista. Se tinha carro nesse navio, nunca mais o viram. Se tinha dinheiro, nunca mais viram. Se tinha ouro, foi lançado no mar. Nada chegou em Roma. Os pedaços do navio chegou numa ilha chamada Malta. Os pedaços. Deus estava dizendo e está dizendo para nós aqui hoje, como me disse hoje à tarde, o que realmente importa para mim é tua vida. O que eu quero contigo é tua vida. Eu quero é teu coração, tua mente. Eu quero você. Não quero que você tenha. Não quero que você ache que é dono. Não quero que você se relacione e ache que tem o domínio, tem o poder. Porque na verdade você não tem nada. Eu não tenho nada. Você não é dono de nada. Nós não somos nada, irmão. Você sabe disso. Todo dia a gente experimenta isso. A gente aqui não nota. Todo dia a gente dorme. Amém ou não? Você já se imaginou dormindo? Você está entregue a qualquer coisa. Você não tem domínio de nada enquanto dorme. Você pode ser forte, ser inteligente, ser rápido, ser ágil, ser... Dormindo você é igual a qualquer um outro. Você não tem domínio, não tem força, não tem habilidade, não tem nada. Está entregue. Olha uma pessoa dormindo. Olha uma pessoa dormindo sadia e olha uma pessoa sedada na UTI. Qual é a diferença? Os aparelhos e a situação. Mas todos os dois não têm domínio de nada. No sono, Deus nos dá uma lição. Você correu atrás, foi atrás, mas disse que varia. Eu mato, eu dou tiro, eu faço, eu mato, é meu, eu vou tomar. Se não for comigo, não é com ninguém. Vou tomar dele, vou tomar o marido, vou tomar o namorado. Você não é nada. Quando você dorme, você está entregue. É Deus dizendo, eu é que tenho o controle. O controle é meu. O controle é meu. Os pedaços do navio chegaram em Malta. Paulo diz, vocês precisam comer para ficar forte. Forte para quê, Paulo? Vai ter uma parte dessa chegada que vai ter que ser no nado. A Bíblia diz, no finalzinho do capítulo, o navio quebrou todo. Quando chegaram num lugar que viram que tinha terra, dá para ir, o centurião disse, quem dá conta de nadar, pode se lançar no mar. quem não dá nada muito bem, pega um pedaço de tábua, de madeira do barco e dá um jeito de se salvar. Verso 44 e a gente termina. Quanto aos demais que se salvassem em pedaços de tábua e destroços do navio. Ponto. E foi assim, que todos se salvaram em terra seca. a promessa de Deus a Paulo. Ninguém morre sobre a sua proteção. Eu estou te dando todas as pessoas que estão nesse navio. Essa é a palavra para você. Ser forte e corajoso. Deus está nos dando gente. Fica de pé. Deus está dando gente. Famílias inteiras. Deus está entregando pessoas Deus fará um mover entre nós. O Senhor Deus cumprirá a sua palavra. Feche os teus olhos. Antes de passar ao pastor Rafael, eu quero orar com você. Feche os teus olhos. Pai Santo, é a sua palavra que nós ministramos aqui essa noite. Nós precisamos dessa força e dessa coragem que o Senhor sordotou o apóstolo Paulo. Esse quarto dia é nesse propósito. É para isso que aqui estamos. Nós queremos que o Senhor nos use em tuas mãos. Nós queremos Deus ser tocados por essa graça que alimenta, que fortalece. Em nome de Jesus. Quando formos ministrados essa noite, nos abençoe com isso. Nos abençoe com essa autoridade. cada palavra liberada desde o primeiro dia que o Senhor comece já a trazer efeito e cumprimento delas. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aplauda Jesus e a sua palavra. Aplausos 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 Amém.